A situação do nosso amigo Sr. Daniel não é diferente de muitas outras situações terríveis que assolam a nossa comunidade, principalmente os locais mais carentes. O Sr. Daniel não tem mais família, já é idoso, não tem filhos, não tem esposa, é o que pode-se dizer uma pessoa sozinha no mundo e atualmente mora nesse barraco que nós estamos vendo, um barraco feito de barro misturado com pindobas, a famosa casa de sopapo ou uma casa de estuque e que na verdade nós nem podemos mais chamar de casa porque já está toda podre, as madeiras estão apodrecidas e a casa tem que estar quase caindo. Olha aí como é que está a situação do Sr. Daniel, olha aí. Está toda curada a casa dele porque é feita de estuque e a madeira está podre já, tem uma madeira lá que escora a casa para a casa não cair. Sim, quando tem a madeira ali a casa acaba caindo. Aqui a madeira que escora a casa aqui. Isso aqui não segura mais nada. O que acontece é que se der uma chuva muito forte, se a mão do Sr. não segurar aqui a casa do Daniel, a casa dele vai cair. Mas esse Daniel aqui não é aquele da cova do leão não, mas o Sr. tem esquentado ele também com o braço forte aí, com vida e saúde, né Daniel? Mas isso não é tudo. Além de não ter casa, tem um barraco quase caindo, o Sr. Daniel também tem uma grande ferida na perna, que não cicatriza há muito tempo. Mas não é tudo. Ainda falta muita coisa para o Sr. Daniel porque também a sua dispensa está vazia. A não ser um saco de sal furado, nada mais há na dispensa do Sr. Daniel. O Sr. Daniel está largado por tudo e por todos, menos por mim e pela minha equipe. Tomamos conhecimento da situação do Sr. Daniel e fomos logo fazê-lo uma visita. Mas eu não fui sozinho. Levei comigo alguns profissionais de saúde, amigos meus, que foram fazer uma visita ao Sr. Daniel. Nós cuidamos do Sr. Daniel. A equipe, as enfermeiras cuidaram do Sr. Daniel, checaram a glicose, checaram também a pressão arterial, fizeram alguns exames básicos no Sr. Daniel e foi dado também encaminhamento para o médico. Mas nós precisamos ainda ajudar o Sr. Daniel. Olha, nós viemos aqui hoje para atender aquele senhor que mora aqui do lado. Nós vamos chegar até lá agora, porque nós viemos aqui na casa dele esses dias e ele estava numa situação muito difícil. Disse para a gente que tinha quatro dias já que não comia, que não tinha nada para fazer, para cozinhar. E nós viemos hoje trazer uma cesta básica aqui para o Sr. Daniel. Vamos chegar até ele. Aqui é a casa do Sr. Daniel. Ele não sabe nem que a gente está chegando aqui não. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. O que eu falei para o Sr. Daniel, você lembra? Falei que ia vir fazer o que aqui? Aquele trabalho. Falei que ia vir fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ia vir fazer o que ele vai 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 fazer. Falei que ele vai fazer o 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 que ele vai fazer. Em um piscar de olhos Nós temos que nos sensibilizar Vamos ajudar, vamos colaborar Entre em contato conosco E faça doação de tijolos, areia, pedra Cada um dando um pouquinho Não precisa ser muito não Vamos juntar as forças E vamos fazer uma casa nova para o Senhor Daniel Porque ele vai ficar muito feliz Muito feliz mesmo Ele está precisando Quando eu falo casa eu não digo nem uma casa Mas pelo menos um barraco Com um banheiro Um barraco digno Não é essa tapera que está caindo Esse barraco deles está inclusive torto Pode cair a qualquer momento Uma chuva mais forte Ou até uma enchente no rio que passa ao lado Não dá para a gente ver Porque tem muito mato aqui como estamos vendo Não dá para ver o rio Mas é que passa o rio logo ao lado E pode num momento para outro aí Uma chuva, uma enchente Nós ficarmos aí tristes Por perdermos o nosso amigo Senhor Daniel Antes que isso aconteça Vamos tirar o Daniel dessa situação Ajude-nos Faça um contato conosco o mais rápido possível Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo O sobrano vai parar Ele vai continuar Vai dar tudo certo Pois em Deus nós confiamos, em Sodré acreditamos E por isso deu certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pois em Deus nós confiamos, em Sodré acreditamos E por isso deu certo Já deu tudo certo Pois em Deus nós confiamos, em Sodré acreditamos E por isso deu certo